De biquíni, Erika Schneider sensualiza no clima da Copa do Mundo e influenciadora mostrou que está confiante na vitória do Brasil. Erika Schneider, espiou a Dia Fazenda, provocou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira, e mostrou aos fãs e seguidores que já está em total clima do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Se você for novo aqui no canal inscreva-se e deixe seu like para que o vídeo chegue a mais pessoas, continuando em um ensaio para a revista Quem. A influenciadora posou usando um biquíni em tons de verde e amarelo, enquanto sensualizava para a câmera. Sempre sensual, Erika Schneider tem encantado seu público com publicações no clima da Copa do Mundo do Catar. Na estreia do Brasil no Mundial, a gata apostou em um biquíni azul com o emblema da seleção brasileira. Então vamos entrar no clima e torcer muito pelo nosso país. Afinal, nosso Brasil sim combina com alegria. Vai Brasil, escreveu ela na legenda. Deixe seu comentário abaixo, fale qual sua famosa favorita. Quem sabe ela será próxima a aparecer por aqui. Também deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho para sempre que eu postar vídeos novos você receber tudo em primeira mão. Obrigado e até a próxima.